E nesta semana o deputado estadual José Riva do PSD sugeriu a instauração de uma CPI para apurar os critérios das demarcações de terras indígenas feitas pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em Mato Grosso. Por ser um órgão federal, o parlamentar ainda estuda a viabilidade e legalidade dessa proposta. Não dá mais para admitir o que vem acontecendo em Mato Grosso e no Brasil, mas especialmente em Mato Grosso. A insegurança que gera aos produtores, aos trabalhadores, as pessoas que vendem tudo no Paraná, adquirem terra e que perdem tudo. Quer dizer, nós temos alguma saída. O STF julgar o mérito da Raposa Terra do Sol, o Congresso Nacional votar a PEC, se não me engano 215, e a Assembleia vai ter que mobilizar a sociedade. A cada dia são decretos publicados ampliando reserva em cima de área mineral, áreas produtiva, áreas que não têm nenhuma ligação com a etnia indígena. Então, quer dizer, isso nos preocupa muito. Eu estou analisando a possibilidade de implementar uma CPI da FUNAI para investigar essa situação em Mato Grosso, as fraudes que são feitas, cometidas. Por exemplo, lá na Rio Parda apontaram 40 e poucos tapiris, nós fomos nos locais das coordenadas geográficas, e não encontramos um tapiri. Então, isso é caso de polícia. Isso é uma situação incômoda, que gera uma angústia muito grande no povo de Mato Grosso, e eu diria que essa é a situação mais grave que Mato Grosso tem para enfrentar agora. No Congresso Nacional está em tramitação uma proposta semelhante de autoria do deputado federal, Nilson Leitão, do PSDB aqui de Mato Grosso, em conjunto com outros quatro parlamentares. Apresentado em maio deste ano, o requerimento aguarda a análise do núcleo de assessoramento jurídico da Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.